Bom dia, meus amores! Fala filha, fala pro pessoal. Bom dia, pessoal. Oi, meus amores! Olha quem tá tomando o lanche aqui comigo. A margarida apareceu! Cris, você veio de manhã, gente. Aí já tá aproveitando, tá lanchando comigo, que filho some, mas de vez em quando aparece. Eu lanço todo dia. Fala todo dia, mas só que tem uma coisa. Vim aqui, a cor de criança também, gente. Ela leva a criança na creche de banhão. A luta dela é grande também. Porque quem tem criança, ela como a Paty, estão das duas. Ainda mais duas meninas. Elas pegam, levam uma pra creche e voltam, e a outra na escola, é aquela correria, lava a roupa e passa. Então, vida rotina de mãe que tem criança pequena. Vamos na dieta! Já tomei o remédio de pressão. Não fiz a caminhada ainda, porque a Cris chegou aqui cedo, mas depois eu vou dar minhas caminhadas. Eu não vou deixar de dar. Tô tomando só uns dois dentinhos só e de cafezinho com leite e meio pãozinho que eu vou comer. Tem pouco eu não como o Japão, mas tem que comer um pouquinho. pra ele não perder o remédio. Aí, gente, eu tava aqui conversando com a Cris. Lembrando, lembrando de quando ela e a Paty eram pequenininhas, a Ricardo conversando aqui. A gente morava numa casa que elas tinham umas amiguinhas do lado. Aí, escuta só... Cris e Paty iam pra casa dessa amiguinha, meu filho. Eu pegava no sono. Pegava no sono e dormia, né, Cris? Você lembra? Olha lá, Cris. Se bobear que ela dá atento no meio da chuva. Aí, eu dormia, gente. Eu dormia. Pegava no sono quando eu dava conta. Eu esquecia de chamar as crianças pra dentro, as caras na casa da Bárbara, né? Brincando até tarde. Quando eu via, as crianças... Tava lá no relê só até tarde. E elas falavam que eu era uma mãe tão boa. Eu falava, mãe, você era boa. Você deixava nós brincar. A gente aprontava, brincava. E eu só ameaçava que ia dar uns tapos e não dava. Não, e você ia me gritar. Eu só acordava, você estava, você... Cris e aaa... Eu não sabia o nome. Eu chamava a Cris. Eu chamava a Cris, que a Cris era maiorzinha. E eu já falava com ela, fica de olho na parte. Aí, qualquer coisinha, eu gritava a ela. Eu ficava, Cris! Que ficavam sentadas assim. Eu nem conhecia. Mas quando eu passava, comprava uma coisa na venda, eu ficava, Cris! É, de tão que eu chamar. De tão que eu chamar. Eu chamava o dia inteiro, as crianças, por fim, as crianças já sabiam o nome delas. Viu? Que café? Café de xícara. O pão. Agora, o pão desse aqui, eu vou supor, pra mim, dá pra um monte de dia. Eu vou comendo... Tem que comer uns pedacinhos. Eu tô incertinho. Já tem uns três dias, gente, que eu não como nenhum arroz. Tem uns três dias. E eu não tô comendo também, Cris. Nem arroz e nem macarrão. Mas eu sinto um pouco. Mas você já enagressou bem, mãe. Eu acho que no processo agora, acho que eu desinchei. Agora é o que vai começar o negócio de emagrecer. Né? Nesse ano que a gente tem, primeiro esse negócio, né, de desinchar e depois de... E tô andando com muita sede. Bebendo um aguaceiro. Mas isso é bom. Tô bebendo água de mar. E o céu, se a gente não tem problema de rir, tem que beber o máximo de água que puder. Mas você tem plano de rir em paz, não? Não. Não? Tem alguma coisa que não pode. Porque eu tinha vizinha que ela tinha problema no rins, ela não podia beber água. Não, se beber, tinha que ser sangolim. Porque quem tem já o problema grave no rins, não pode mais beber a água. Mas a gente falou que era pra beber um monte de água, mas não consigo beber água. Mas tem que beber. Água é bom. Mas a água é bom, pô, bom pra quem tem o rin já... Mas a vizinha minha, ela tinha assim, o rin já, eu já fazia imodiálise. Aí quando chega nesse estado assim, ela não pode mais beber água cedo, tem que beber só um golinho de água. Meus amor, nós vamos acabar de tomar esse café aqui, a Cris vai pintar a raiz do meu cabelo, aí nós vamos gravar mais pra vocês. Eu vou gravar um pouquinho de cada coisa que nós fizemos hoje, que nós duas estamos fazendo, até na hora dela ir. Porque ela vai ficar aqui até hoje, porque ela tem que pegar essa vela ainda no colégio. A Cássia. A Cássia no colégio. É tanta herneta, coisa até horror. Aí, ela vai fazer um pouquinho agora, nós vamos gravar um pouquinho, daqui a pouco vamos gravar ela pintando o meu cabelo, nós vamos fazer um pouco de cada. Depois, quando a tinta estiver no meu cabelo, eu já vou fazer minhas caminhadas na rua. Eu vou até no final e desço, quando a Cris for. e vou dar umas dez voltas, que já vai ser a minha caminhada. Eu ainda prefiro dar essas dez voltas aqui, gente, do que ficar andando na estrada. Entendeu? Porque aqui os outros já me conhecem, aí fica andando na estrada. Você sabia que eu tenho, até de dia eu tenho medo de andar sozinha? Eu tenho, sempre tive. Mas agora... Uhum. Claro que os outros me conhecem, então aí que não é bom ficar zanzando. Não estou comendo nada exagerado. Fiz aquele homem na e-fryer ontem, sequinho com aquele frango. Para falar a verdade com vocês, ficou mais ou menos, tá? A salada de couve ficou uma delícia. Eu botei o molho de alho, botei azeite, mas todo mundo falou comigo que eu estava botando o molho de alho, que é calorento, e também com molho inglês, também é calorento, a Bessa não podia ter botado. Mas hoje eu vou comer salada de couve de novo, porque eu tenho mais couve picada, e vou ver outro tipo de coisa que eu vou comer. Eu vou desligar a câmera. Para depois nós vermos outra etapa. Nós vamos fazer outra etapa depois. Meus amores, estou aproveitando a Cris aqui para ela pintar a raiz do meu cabelo. Botei essa blusa preta aqui para não manchar minha roupa. Ela vai pintar a raiz do meu cabelo. Está tudo branco. Cuidado para não manchar sua blusa, mas aí você vai ter que abrir. Esqueci de passar um creme na testa. O cabelo fica tão fechadinho. Fica, mas aí o cabelo está crescendo, você está vendo? Quer que eu segure assim? Não, não sei se eu vou não. pintar sua raiz. A raiz está toda, economiza a tinta. Porque se eu abrir o cabelo de repente, não aparece o cabelo branco. Meus amores, eu estou com a tinta no cabelo que daqui a pouco eu vou ter que tirar. Botei um arrozinho de um minuto aqui para ver. Fiz um peitinho de frango para o almoço, sabe por quê? A minha dieta ainda eu vou fazer ainda. Vou fazer. Estou adiantando aqui rapidinho. A Cris teve que correr, que quase perdeu o ônibus. Ela teve que sair correndo. Ela já ia perdendo o ônibus já. Agora eu vou começar a cascar meus legumes. Meu legume da dieta. Primeiro, gente, eu vou lavar esse quiabinho aqui. Eu vou lavar esse quiabo. Eu mesmo, gente, para falar a verdade para vocês, eu não gosto de quiabo, tá? Quem come quiabo aqui é só meu marido. Eu não gosto de quiabo. Aí vocês estão falando que eu vou acabar, que eu vou acabar emagrecendo muito o senhor Rubio de tanto... de tanto ele comer dieta, mas ele não come coisa de dieta não, tá? Eu fazendo comida não correria da nada, porque... Eu estou com o roupeiro para passar. Não fiz minha caminhada ainda, que a Cris saiu daqui agora pouco daqui de casa. Agora eu vou desligar o arroz. Esse arrozinho... É um arrozinho de um minuto. Fazendo as coisas rápido demais. Tem que correr, senão eu não dou conta das coisas. Tem que lavar a roupa ou tá? Pronto. Aqui eu vou descober. Aqui eu já consegui desovar. O quiabo. Agora eu vou cortar... Ah, não precisa nem fazer isso aqui agora. Vou cascar meus legumes para fazer no vapor. Então eu vou dando o quiabo. Aqui eu posso botar um pouquinho de água. Só para não ficar mexendo. Bota um pouco de água e vou abaixar. Depois deixa eu cozinhar o quiabo. Por que eu frio com frango nessa panelona? É para não ficar sujando demais o fogão de gordura. Senão o fogão fica com muita gordura. Agora eu estou cascando um chuchu. Vou cascar um chuchu sim. Quero mostrar para vocês como que eu vou botar meu legume. Como que vai ser meu legume? Estou procurando aqui a panela de arroz do vapor. E a dieta, gente, quanto mais legume, mais verdura, hein? Quanto mais legume, mais verdura você botar na sua dieta, melhor a sua dieta. Dá aquela impressão assim. Legume demais não, mas pelo menos repolho, chuchu, você pode comer à vontade. Porque eu ouvi dizer que chuchu pode comer arroz do chuchu. Que não faz mal. Tá? Estou fazendo quiabinha aqui bem gostoso. Arroz já desliguei de um minuto. Vou fazer um repolho. Vou fazer um repolho. Eu vou botar tudo aqui para vocês verem. E olha a coquinha que eu vou fazer saladinha. De novo. só que dessa vez eu não vou meter um monte de... um monte de coisa que vocês falaram que eu... que eu estava botando muito molho de alho, molho inglês. Estava botando para dar um tempero, né? Mas diz que tem muita caloria, então eu não vou poder botar. Botar um pouquinho de sal. Sal. E quanto menos sal você puder botar na comida de dieta, é bom. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Vou mostrar direitinho aqui, ó. Botei um sussu, né? Peguei uma cenoura para variar um pouquinho. Eu vou botar uma cenoura porque ontem eu não comia cenoura. E a verdura é como você variar. Eu não estou comendo nenhuma massa, nenhuma... Eu não... Eu não... Por enquanto eu não estou comendo nem arroz e nem macarrão, tá? Estou comendo só os legumes. Vou comer a couve. E hoje vou comer um peitinho de frango. Vou comer o legume à vontade. Vou comer um peitinho de frango. Olha que bonito, gente. Olha que bonito isso que eu fiz, ó. Gostaram? Ó. Gente do céu! Se eu falar para vocês, vocês falam que é mentira. Eu posso fazer o quiabo, eu posso meter água no quiabo. Meu quiabo não dá baba nem botando água para cozinhar. Olha aí. Nem botando água não dá baba. Olha aqui, ó. Nem baba sai aí. A aguinha, ó. Ó. Nem baba sai. Está vendo? Fazendo esse quiabinho. Esse quiabinho não é para mim, não. Tá? Esse quiabinho é para o meu esposo que ele não... Ele adora quiabo. Ele gosta de quiabo com baba e tudo. Então, eu estou fazendo para ele. Fazendo para ele. Vou botar água aqui e já vou cozinhar num vapor desse legume que é o legume do meu almoço e um peitinho de frango. Então, eu vou cozinhar umas folhas que eu vou lavar aqui umas folhas de couve para botar... Ah, de repente eu não faço o repolho aqui, não. Eu vou comer a couve com essa comida ali, tá? Não vou fazer o repolho de novo. Deixo para amanhã. Porque esse negócio de dieta você tem que ter muita verdura. Você tem que ter muitos legumes. Eu liguei aqui o somzinho aqui para a gente ouvir um bocadinho o som evangélico que eu gosto. Vou botar só um pouquinho para vocês ouvirem. Gosto, adoro. Aí eu gosto de estar fazendo comidinho e ouvindo ouvindo um louvor ouvindo alguma coisa. O tempo passa você nem vê. Quando vê você já limpou a casa você já lavou a roupa você já fez um monte de coisa e você nem percebeu. Eu falo com vocês que meu quiabo não sei o que que tem no meu quiabo não dá barba. No meu quiabo não dá barba de jeito nenhum. Ele só não dá barba. Parece que eu tenho a impressão que ele só não dá barba porque meu esposo gosta do quiabo babel. Ó, já botei cozinhar. Daqui a pouco já está cozinhando no vapor. Tá? Vou tirar essa toalha nova hoje vou lavar na mão. Toalha nova. Botei um louvor e vou fazer na dieta aí depois eu vou vocês já viram já. Eu já botei a cenoura botei o chuchu eu ia desfolhar umas folhas assim pedaço grande de repolho que eu adoro acho que eu vou botar eu adoro eu adoro repolho picado assim grandão então que eu gosto mesmo. Um repolhinho e essa saladinha de couve e vou comer um peito de frango só. Vou ver se eu consigo ficar pelo menos até sábado sem comer o arroz. Chega no domingo eu como uma colherzinha pra não dizer que eu não comi o arroz. Aí eu como uma colherzinha. Vou fazer assim. vocês gostaram de hoje da Cris aqui de manhã minha vizinha tava também mas não quis ser gravada a Cris tava aqui de manhã pintei meu cabelo e enquanto o almoço tá ficando pronto aqui eu vou pegar vou botar a máquina encher pra lavar a roupa e vou lá enxaguar meu cabelo e até logo meus amor ó humm eu tinha um negócio pra falar agora não ah é o que eu tenho pra falar pra vocês meus amor ó eu quero agradecer um monte de vídeo que fizeram em mim em homenagem de um ano de canal me dando os parabéns de um ano de canal eu quero agradecer todos de vocês tá com muito carinho com muito amor eu recebi essa homenagem quero falar também pra Lena minha irmã que eu adorei o vídeo que ela fez ó um beijo pra você meus amor adorei achei lindo achei lindo demais o vídeo e Deus abençoe vocês então e até mais logo meus amor ó beijo